Música Oi galera, eu sou Andréa Dias e está no Aureo Estúdio Show Livre. Ele veio da cidade escaldante, da comida picante e a sua música é eletrizante. Com vocês, Jucaculatra. Valeu, show livre! Jucaculatra! 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 Olha os extraterrestres, aterrissaram. Crioulo doido, muito doido da cabeça. Muito doido, muito doido, muito doido. Crioulo doido, muito doido da cabeça. Crioulo doido, muito doido. Crioulo doido, muito doido da cabeça. Crioulo doido, muito doido. E os poderosos tentaram me trancaviar. Atrás das grades eu saí. E vi que não sou daqui, sou de outro lugar. Crioulo doido, muito doido. Crioulo doido. Crioulo doido, muito doido da cabeça Pelo amor, pela música, por tudo aquilo que faz valer a pena Pela energia boa, pelo bom combate Lute, seja doido pelas coisas que valem a pena Faça acontecer meu irmão, minha irmã Faça realizar seus sonhos, deixe transparecer a sua alma E os poderosos tentaram me trancaviar Atrás das grades eu saí E vi que não sou daqui, sou de outro lugar No casarão com meus irmãos Em busca de uma família Trocado que seja Um dinheiro para cerveja Por isso eu digo Meus amigos O que vale é agradecer Pela vida Crioulo doido, muito doido da cabeça Crioulo doido, muito doido Crioulo doido, muito doido na cabeça Crioulo doido, muito doido E Ribeiro doido, muito doido da cabeça Obrigado, Show Livre!